Fala pessoal, bom dia, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, estou aqui de novo para apresentar mais um vídeo de imóvel para vocês. Na verdade, quem vai apresentar esse vídeo novamente não serei eu. Ultimamente, pessoal, vou ser bem sincero com você, rasgar o verbo aqui e falar a verdade com vocês. A gente está tendo bastante dificuldade para encontrar apartamento para venda aqui na Praia do Morro. Tem diminuído bastante. E como o meu ritmo de vídeo é muito acelerado, eu filmo apartamento todos os dias, eu estou ficando sem opção. De fato, estou ficando sem opção, estou ficando que repetir. Tem apartamento que eu tenho dois, três vídeos do mesmo apartamento no canal, que dá um mês, dois meses, eu vou lá, gravo de novo, porque a gente acaba ficando sem muita opção de novidade. todo dia colocar um conteúdo novo. Num ano são 365 apartamentos. E foi esse o meu intuito, o que eu prometi para vocês quando eu iniciei o canal em fevereiro desse ano. Colocar todo dia um vídeo novo aqui no canal. Esse vídeo eu não fui no apartamento, esse apartamento que vou apresentar em seguida não, fui porque ele está alugado. Tem inquilino lá e tal. Os proprietários são amigos do Peixoto, do meu patrão. Ele foi lá, combinou com os inquilinos, fez a filmagem, né? E eu achei que ficaria um pouco chato eu entrar lá de novo, num outro horário, para filmar novamente o apartamento e tal. Não quis incomodar e o Peixoto fez esse material. Vou deixar passando aqui para vocês uma cobertura linear na quadra do mar. Apartamento muito bacana, preço muito bom. A gente está em negociação com esse apartamento, mas ainda não foi finalizado. Continua a venda. Roda a vinheta aí, vamos conhecer esse imóvel. Pessoal, eu trago para vocês uma cobertura linear. É um tipo de imóvel que é muito procurado, porque não tem uma escada dentro do apartamento, né? É como se fosse uma casa, né? Apesar que tem casa que é duplex também, né? Mas essa daqui está bem interessante, porque ela é sol da manhã. Nós estamos aqui agora de manhã, ó, 10 e 18, tá? Aqui nós já estamos na cozinha. Ela tem uma entrada independente aqui, que você fechando essa porta, tá? Você tenha todo o acesso separado. Uma mesinha de refeição. Uma cozinha bem clara, bem ventilada também. Vamos ver aqui, ó. Aqui tem um quarto de empregada grande, tá? Que virou uma dispensa. Como é que é espaçoso aqui? Aproveitaram bem aqui o espaço. Aqui tem um banho de empregada. Também está no mesmo sistema também. Aqui a janela tem até rede de proteção, porque tinha criança que morava aqui, né? Cozinha muito boa. Eu vou deixar para ir aqui depois. Vamos pegar pela sala aqui, ó. Aqui tem uma sala muito boa, dois ambientes, ó. E hoje está um dia ensolarado, está quente. Como tem que ser no litoral, né? A gente sofre aqui de camisa preta. Olha que sala boa. Aqui tem um terraço aqui, que ele é bem comprido. Onde é que ele vai, ó? Olha que interessante. Ele pega os quartos todos aqui, ó. Vou pegar de um canto a outro, para mostrar os detalhes. Aqui é a suíte aqui, ó. Quando vamos chegar nela. Então, é um imóvel que tem um custo-benefício muito bom. Que não é uma cobertura tão grande, né? Para ficar tão cara, né? E bem localizado. Aqui do lado, aqui, ó. Está saindo aquele edifício Espacio Azul. Um apartamento de alto padrão. Nessa região que eu estou filmando aqui, ó. Essa região onde vai ser área de lazer. Então, não vai ter janela virada para cá. Onde vai ter o prédio é para lá. De frente para o mar. A gente está pegando tudo ali, está vendo? Tá? Então, aqui o vizinho aqui é um vizinho de apartamento aí. Chega a quatro milhões de reais. Muito bom. Então, voltando aqui à cobertura. Que terraço bom. Então, espaço bom para colocar as mesmas, as cadeiras aqui. Falta só mesmo botar os móveis, né? Aqui nós estamos numa quadra do mar. Na verdade, nós estamos na quadra do mar. Olha. Deixa eu pegar aqui. Porque a tela está atrapalhando um bocadinho. Olha. A praia aqui do lado. Vem? Nós estamos no quartelão da praia. A rede de proteção é bom para proteger de criança. Mas, em questão de vista, trabalha um bocado. Tem uma ducha aqui, ó. Isso aí é muito bom no terraço. E como tem criança, né? Tinha criança, morava aqui. Não mora hoje. Mas, botaram o portozinho. Por questão de segurança, pode tirar. Aqui nós temos uma piscina com a cascata aqui, ó. Tá? Isso é muito boa aqui para a cobertura. Isso aqui é muito bom para você ter um lazer. Não é privativo. A churrasqueira. Um revestimento bacana também, ó. Churrasqueira aqui. Uma mesa para preparar as coisas já do lado. A churrasqueira aqui, bem prática. Mais um balcãozinho aqui com os armários também, tá? Olha que terracinho comprido, bom, ó. Dá para aproveitar bem. Tudo já com rede de proteção. Tá vendo a preocupação com criança aqui? Vamos conhecer a parte íntima aqui. Aqui, se for o caso, caso a pessoa queira, pode botar uma porta ou um painel com uma porta de correio, que fica bom também aqui, tá? Para você isolar a parte íntima aqui da parte social. Aqui nós temos um banheiro social bem espaçoso. Olha que interessante. Tem até uma máquina de costura aqui, ó. Singela. Com canta que aproveitaram. Até ali botaram rede de proteção, ó, na janela do banheiro, em preocupação de criança cair ali, né? Um problema bem espaçoso, muito bom. Aqui nós temos um quarto solteiro, que ele dá ali para aquele terraço também, tá? Vou botar com o armário aqui. Eu tenho só que averiguar o que fica e o que sai, tá? Isso aí são detalhes que a gente sempre gosta de tratar depois. Quer ver, no vídeo a gente coloca alguma coisa aí, pode, proprietário, mudar de ideia. Então, para não ficar registrado, a gente já informa na hora que for apresentar para o cliente. Aqui tem um outro quarto aqui. Aqui já tem as benfeitorias, tá vendo? Olha que detalhe de madeira bacana em volta, os armários, ó. Isso aqui ficou muito bom, tá? Muito bom mesmo. Armário bom aqui na frente. Parniluzão aqui. E aqui é a suíte, né? Também já tem um armário muito bom aqui, ó. Na entrada, fica tipo um closet, né? Dá para aproveitar bem aqui. Dá um ventinho gostoso, tá? Quarto bom, espaçoso. Detalhe, ó. Ventilação e iluminação daqui e daqui. Dois ambientes, tá? Tem até já um split aqui. E aqui sai do terraço, ó. Onde a gente chegou naquela hora. Olha que dá para cá, ó. Ó, no olho, assim, sem ter muita precisão, eu calculo uns 12 metros para mais, tá? De comprimento isso aqui, tá? Bem comprido, tá? Muito comprido mesmo. Maior do que a... Está aparecendo aqui maior do que a frente aí de uma casa normal. Então, ó. E tudo virado para o sol da manhã, vento nordeste. A posição é muito boa. Lembrando que aqui embaixo vai ser feita essa área de lazer, tá? Então, essa área de lazer vai ficar baixinha. Então, você não vai ter janela virada para cá. O prédio mesmo é lá, tá? Ali é uma torre com quatro apartamentos por andar. E aqui tudo para cá, área de lazer, tá? Aqui também, ó. Tem um painel aqui na frente, né? Ficou muito bom. Aqui atrás da cama. O armário muito bom. Esse banheiro também aqui, ó. Banho de espaçosa. Tem até uma banheira. Aí, ó. E como eu sempre gosto de mostrar, ó. A loucinha beca. Material bom, né? Muito claro também aqui, janelão. Está correndo um vento aqui que vocês não têm noção. Que está entrando aqui e saindo aqui. Esse imóvel está com excelente custo-benefício. Vou marcar de conhecer. Tem certeza que vocês vão gostar. Para finalizar, eu estou aqui no G1. Para te mostrar as vagas de garagem dessa cobertura. Cobertura de número dois, tá certo? Essa é a vaga aqui. Nesse cantinho. Uma vaga até grande, né? E essa daqui, ó. Duas vagas para você poder estacionar seu carro. Essas são vagas boas, né? Essa aqui acaba... Essa aqui acaba prendendo essa daqui, né? Mas você coloca um carro que você vai utilizar menos aqui. E o outro que você vai utilizar mais, você coloca aqui. E está tudo certo. São vagas boas, fáceis de estacionar, né? E o rau, né? A rampa de acesso, perdão. É aqui, ó. Essa é a rampa de acesso. Sobe. Vai com o carro até o cantinho ali. E para nas vagas, tá bom? Espero que tenha tirado todas as suas dúvidas aí. Tá bom? Qualquer coisa, fala comigo no WhatsApp. Me liga. Estou à disposição. Tchau. 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 Tchau.